Santa Lola cheia de novidades. A loja está com uma coleção super colorida no dia a dia, que são aquelas cores fortes e únicas. Também tem muitas peças, uns tons de nude, mais clarinho, mais clássico. Muito brilho! Mas hoje a gente acabou de receber uma coleção de tênis e slip-on. São peças de reposição que saíram muito bem na coleção 1, 2 e chegaram novamente. E tem peças maravilhosas, como essa produção aqui. O destaque dela fica por esse detalhe aqui em cor e atrás já é outra cor. Tem toda uma linguagem super moderna. Aí nós temos essas versões na lona. Olha que coisa bonita isso! Um nude e um rosado. Aqui nós temos esse com um pão de lilás recortado no couro. Esse é todo no couro e os debruns dele, que é em outra cor. E o solado também. Isso aqui lembra muito os tênis da Prada. Aí aqui nós continuamos nessa mesma vibe. Olha, misturando couro e antílope, sempre com o solado colorido, em duas propostas de cores. Aqui nós temos mais uma vez essa versão. Olha, são detalhes diferentes, basicamente no mesmo tênis. E aí tem essas bolsas aqui para você usar atravessado, que vieram em diversas cores. Aqui nós continuamos na linha de tênis. Olha, é lona e couro com detalhes. Aí esse aqui é o mesmo modelo anterior que eu mostrei para vocês, mas nessa vibe de tudo da mesma cor. Aí aqui nós temos mais uma proposta também, nesse mesmo estilo. Você viu que os tênis estão dominando, né? Aqui nós temos uma proposta dele com o solado verde. Olha que coisa bonita. E eles são super macios. Aqui nós temos esses cano alto, daí de lona e com cores. Aqui nós temos mais uma peça de lona, também um slipon, daí, em duas cores. E aqui nós temos esse tênis que ele parece um crochê. Olha isso. Olha. Que coisa bonita. Esse tom também é bom, né? O solado mais grosso. E tem esse no jeans clarinho. E esse mesmo tênis, basicamente, ele aparece aqui nesse solado mais grosso. E aqui do lado nós temos várias versões dos slipons. Do nylon, do couro, do antílope, no linho. E aqui nós temos essa versão que é como se fosse um veludo, mas é um jeans, né? Um veludo cotelê. Aqui nós temos as versões no couro. Esse aqui que parece pele de cobra, esse liso. E aqui nós temos a lona vermelha, o camurça, né? Esse tom azul bem bique. E aqui nós temos os básicos e também a onça. E uma outra peça que a gente tem aqui, que fez muito sucesso, que eu quero mostrar pra vocês, são essas peças aqui, em dourado e em prata. E o couro dele é super macio. Você não tem ideia como isso aqui é gostoso no pé. Tanto que ele estourou as grades rapidinho e a gente conseguiu reposição. O que a gente mostrou hoje foi essa linha dia a dia, né? Que as pessoas usam muito e que precisa de 3, 4. Porque é um calçado confortável e o tênis já faz muito tempo que ele veio e invadiu até a noite, né? Então, se você gosta de tênis, passe por aqui, que essa linha básica de tênis e slipon veio com muita força. A Santa Lola está com uma variedade incrível. Além de todas as outras peças que você já está acostumado a ver no nosso programa. A Santa Lola está com uma variedade incrível.